Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem mim, é meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, ou não deu certo ou não É melhor mexer com fígado do que com coração E a galerinha, galera! Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber, que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber, que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber, que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber, que eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só te deu errado Deixa eu te contar Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Eu tomando sorfete, eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, ou não dá certo ou não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo Ô, Ronaldinho, eu voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo Outra volta eu voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo Me diz uma coisa Você tentou Eu tento Mas você não deu certo não Por isso que eu vim para aqui, Fortaleza Mas